A grande maioria é de mães usufrutuárias do Bolsa Família, ou seja, naturalmente pessoas ainda pobres. E isto revela que, sobre nós mantermos, incentivarmos os programas sociais, nós vamos ao detalhe, nós vamos ao pormenor. Parece que irrelevante, mas é um detalhe importantíssimo, você privilegiar aquelas mães, aquelas famílias que têm filhos portadores da microencefalia. E é um plano não só para o presente, mas também para o futuro. Não é improvável, embora a epidemia tenha passado, pelo menos no tocante ao mosquito, mas a microencefalia é resultante de outras causas. E isto não separa aqueles que foram fruto da Zika daqueles outros casos de microencefalia. Pode acontecer, evidentemente, num país de 204 milhões de habitantes, que em outros momentos surja a mesma questão. E, para tanto, é que esta instrução foi assinada para dizer, olha aqui, quando acontecer isso, nós outros, atentos, necessariamente atentos às questões sociais, temos que, digamos assim, destacar aqueles que, aquelas mães, aquelas famílias que, lamentavelmente, possam ter filhos nessas condições.